Gente, vamos falar sobre Porta dos Fundos agora, um dos grupos mais celebrados de humor na atualidade do Brasil foi alvo de críticas por causa de um vídeo, sem delongas, Vini, vamos lá, que vídeo é esse? Um vídeo sobre gordofobia, Paulo Matias, olha, você falou muito bem aí, o Porta dos Fundos é um dos grupos mais celebrados do momento, inclusive ontem eles fizeram um vídeo sobre racismo, onde eles falam um pouco ali do privilégio branco, que às vezes desqualifica a luta negra, esse vídeo foi muito aplaudido, porém teve um vídeo da última quinta-feira que foi muito criticado e foi acusado de ser gordofóbico, o vídeo é chamado Teste de Covid, onde um atendente dá um diagnóstico para um paciente gordo, dizendo que o resultado do teste dele foi negativo, já que o vírus não teria conseguido resistir ao seu corpo podre. Então o vídeo foi muito criticado aí por ativistas, por algumas influenciadoras digitais, e inclusive a Bianca Barroca, que é criadora de conteúdo, foi uma das que fez uma das críticas mais fortes aí a esse vídeo do Porta dos Fundos, em salvar a humanidade. O seu organismo pútrido pode gerar uma vacina. É? Me responde mais uma coisa aqui sobre sua alimentação, você pela sua ficha normalmente é fandangos e fanta uva quente que o senhor almoça? Fofura, geralmente é fofura. Só um instantinho que eu vou botar o OMS agora aqui para falar com o senhor, só um segundo. Por que que em 2020 vocês ainda acham engraçado fazer piada com o gordo relacionando ele a desleixo, relacionando ele a sujeira, relacionando ele a doença? Pois é, está aí a crítica então da Bianca Barroca, que é criadora de conteúdo, e a humorista Fabiana Carla também gravou um vídeo criticando a Fabiana, que é muito amiga de alguns dos integrantes ali do Porta dos Fundos, mas disse que não poderia se calar diante deste vídeo que ela classificou como irresponsável. Vamos ver. Eu ainda fico perplexa com a ignorância de ainda associarem um corpo gordo à doença e a desleixo. Aí você me fala, obesidade é doença. Sim, eu te digo, é. Mas que tipo de pessoa então ri de doente? Com problemas cardíacos ou com câncer? É isso que chamam de arte? Principalmente em um momento tão delicado como esse, numa pandemia, onde as pessoas estão tentando só sobreviver. Chega a ser irresponsável. Essas pessoas que escrevem piadas gordofóbicas são as mesmas que falam empatia na internet e sobem hashtags de movimentos sociais, mas escorregam em algo que pode afetar seriamente o psicológico de muita gente. Olha, eu fico triste, mas desculpem, colegas, eu não posso me calar. Olha, diante dessas críticas, o que o Porta dos Fundos fez, Paula? Acabou admitindo, reconhecendo este erro, ouviu essas críticas, removeu o vídeo do canal do Porta dos Fundos. E o Fábio Porchat, comediante, dentro do canal do Porta dos Fundos, promoveu uma live, até com a própria Bianca Barroca, que foi uma das que fez essas críticas mais firmes. O Porchat disse que a intenção do vídeo não era nem fazer essa associação paciente gordo, que na verdade seria um paciente que tem um estômago mesmo mais apoderecido, mas que acabou coincidindo deles elegerem ali um ator gordo para fazer o vídeo. Mas ele falou, olha, eu não quero falar aqui da intenção, porque depois que vai ao ar, o estrago já foi feito. Então, reconheceu o erro, disse que o Porta dos Fundos se preocupa sempre em fazer a piada com o opressor e nunca com o oprimido. E disse que reforçou também que críticas de minorias não podem ser encaradas como mimimi. Paulo. Muito bem, Vini. Deixa eu fazer uma pergunta para todos aqui da nossa bancada. Gente, esse mundo não está muito chato, não? Não se pode mais fazer brincadeira, não tem mais humor? Chato, não gordo. Olha, é interessante as pessoas se sentirem tão ofendidas, tão massacradas, quando falam no próprio corpo e o Porta dos Fundos pedir perdão a qualquer tipo de piada que possa ser considerada ofensiva à formação da própria anatomia das pessoas. Mas quando, por exemplo, eles atacam o cristianismo, criticam o cristianismo, aí tudo bem. O cristianismo, que é um sistema de valores humanistas, de amor, respeito ao próximo, de transcendência do corpo, de um apelo universal à paz, à junção, esses são os opressores. Mas, assim, quando alguém está falando do próprio corpo, esse é absolutamente inviolável. Isso é narcisismo. Isso é narcisismo puro e simples. Narcisismo estético, tolo, vazio, infantil. É melhor que você chamar uma criancinha de oito anos, boba, feia, e ela se sentir ultra ofendida e você se censurar a respeito disso. Não existe humor, a rigor, totalmente do bem. Hoje o Chaplin seria considerado preconceituoso, porque estaria fazendo uma caricatura de um pobre, miserável, caricato, que não tem emprego, mas que é visto como um vagabundo por opção. O humor é sempre subversivo. Ele sempre é, de alguma forma, ofensivo. Você pode atacar algum tipo de estereótipo, algum tipo de característica física, sem necessariamente isso ser associado a uma ofensa pessoal, a um trejeito de um homossexual, a uma maneira, a um corpo gordo, o jeito de uma pessoa falar, se vestir, uma voz mais aguda. A piada é sempre, em alguma medida, incisiva. E ela revela os vários defeitos, os vários problemas, as várias idiosincrasias que as pessoas têm, reconhecendo essas falhas múltiplas, essas distorções de corpo, os conceitos de feio e bonito. Nesse sentido, o humor pode ser até de uma forma humanista. Agora, o politicamente correto que o Porchat está advogando simplesmente mata, mata, assassina qualquer tipo de forma de humor. Eu achava o Fábio Porchat extremamente engraçado. Hoje ele virou um Porchat. Eu tentei ver a série que ele fez sobre homens lá. Parece uma dissertação sobre clichês estratosféricos feministas. É ruim pra cacete. É a apologia do macho broxa, sensível e afeminado, e respeitador. Com muito respeito, como diz o Luiz Filipe Pondé, que veio aqui ontem, com muito respeito, meu caro. Ninguém transa com ninguém, entendeu? A gente tem que ter uma coisa mais de aproximação das pessoas. E essa aproximação se dá pelo humor, pelo riso coletivo das múltiplas complicações e caricaturas do ser humano. O politicamente correto mata o humor. As pessoas estão muito chatas, muito ultra sensíveis. Ok. Denis, o humor que se preze jamais tem como alvo oprimido, meu caro. Aliás, só uma frase pra completar, que eu acabei de colocar no Twitter. O principal opressor hoje é o oprimido profissional que cola na testa de quem quiser a pecha de opressor. Nada mais opressor que a chatice do politicamente correto. Ok, Adriles. Vamos lá, Denis. A pergunta que eu te fiz. Ah, eu acho que é covardia você bater em quem é mais fraco que você, né? Aqui na minha família, a gente ri muito de Hitler. Ele matou minha família inteira algumas gerações atrás. A gente se vinga rindo dele. E a gente ri desse bando de babaca que está nos governando hoje em dia. E a gente vai continuar rindo deles. E talvez a gente perca alguns. Talvez alguns de nós não sobrevivam. Mas os que sobreviverem vão continuar rindo deles. Porque a nossa vingança é rir de quem tem poder. E é meio covarde rir de quem não tem, né? É, um genocida. Agora, o... Agora é assim. Vamos pra porta dos fundos. Porta dos fundos. Vamos lá, Denis. Bolsonaro genocida. Ajuda, Denis. Ajuda a gente, Denis. Vamos lá, Denis. Sem dúvida é. Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Vamos lá, vai, Denis. Agora é assim. Tem uma narrativa que está sendo inventada. Que é essa narrativa ao politicamente correta. O que aconteceu? Aconteceu que hoje em dia a gente está conectado em rede. Gente que não tinha voz, hoje tem voz. Eu trabalho com mídia há muitos anos. Vocês podem ver meus cabelos brancos aqui na barba. Eu editava revista nos anos 90. Eu lembro como era. Eu lembro que eu ia lá aprovar uma capa. E o editor falava assim. Não, não, não. Não pode pôr um homem negro na capa que não vende. E essa justificativa era meio que aceita. Porque as redações eram inteiras. Vinham da mesma perspectiva. Tinha o mesmo perfil étnico. Tinha a mesma origem social. A gente falava com gente igual a nós. Isso mudou. Com a internet, quando você faz uma piada, mais gente ouve. E às vezes um evangélico se sente ofendido com uma piada. Às vezes um gordo se sente. Não é uma questão de direita e esquerda. É questão que tinham vozes que não eram contempladas. Tinham vozes que não eram contempladas. E agora são. E agora são ouvidas. O que aconteceu ontem? Foi censurado o vídeo do Porta dos Fundos? Não foi. Se eles quisessem deixar no ar, eles podiam. Eles encontraram com as pessoas. Conversaram e tomaram a decisão de tirar do ar. Eu acho que autocensura realmente é um baita risco para o humor. Mas eu acho que se você trabalhar dentro dessa linha de corte, eu estou aqui usando o poder do riso para bater em quem me sacaneia. Ou eu estou usando o poder do riso para bater em quem já é sacaneado por mim. É fácil você pensar nisso antes de contar uma piada. E se você pensar nisso antes, você vai poupar as pessoas de metade das bobagens que o Adriles fala. Tá bom, Denis. Só uma pergunta. Uma pergunta. Adriles, vamos lá. Cristão é opressor? Você tem que bater em cristão? Que acredita em Deus? Em solidariedade? Em misericórdia? Em compaixão? Em humanismo? Em amor ao próximo? Esse é que é o opressor por porta do suco? Os evangélicos no Brasil são oprimidos. Pois é, mas... Exato. A cultura mainstream não é evangélica. E eles se ofendem hoje em dia com um monte de coisas que era normal alguns anos atrás. Mas se todo mundo se sentia ofendido, você não faz humor nenhum mais. Porque o humor é sempre ofensivo em algum momento. Faz sim. Faz sim. Faz sim. Humor super engraçado. Aliás, recomendo para vocês. A gente falou desse assunto hoje. Sexta-feira, na HBO, tem o Greg News sobre polícia. Vocês vão ver como vocês vão rir. Obrigado, Denis. Vamos lá, Paulinha. Sua opinião aí sobre esse caso do Porta dos Fundos. Eu, no sentido do que o Denis falou do diálogo, acho que é isso. O Porta dos Fundos é um grupo de humor. Eles têm um objetivo. E dentro desse objetivo, talvez eles tenham errado. E abriram para conversar com pessoas. Conversaram e decidiram tirar. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pode ser um risco para eles. Eu não sei. Eu acho que não. Porque eu acho que dá para fazer humor de outras formas. Inclusive sobre gordos, mas de outra forma. De forma que não ofenda as pessoas. E esse lance da gordofobia é real. E o que essa menina traz nesse vídeo, vale a pena assistir. São questões muito sérias. Como, por exemplo, de não serem atendidos na rede pública. Um homem que não conseguiu. Porque ele tem ali o seu peso a mais. E ele não conseguia fazer um exame. Quer dizer, são coisas que as pessoas passam de fato. E que, às vezes, são ignoradas. E a gente acha que é uma piada. Mas que acaba ferindo o outro. Eu estou sempre a favor do diálogo e do respeito.